Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar esse vlog direto da... Olha o Davi já O Davi é o primeiro de olhar Porque o Davi gosta de uma câmera, beleza? Mas nós vamos falar com ele daqui a pouco Ô irmão, barulho aí, faz favor Está oprimindo aí a filmagem Estamos aqui Fazendo o acabamento Para a nova loja da Onda Sul Eu vou gravar lá de fora Se ninguém merece esse barulho Manda um beijo O que fez você trabalhar? Foi patrocínio? Foi amizade? O que está acontecendo? Esse aqui é o Maurício DTS Ele é rapper Ele é DJ E ajudante de pintura Dizem que é rapper Olha o que a amizade faz com o cara, ajudante de pintura Esse aqui é Claudinei O famoso Claudio Isso aqui no nariz dele é porque ele tem alergia Então já estou avisando Porque no Capão é foda É, no Capão é foda E esse aqui Você já conhece do vídeo de ontem O Davi aplique Davi, quando o cara me pedir patrocínio O que tem que falar para ele? Maurício DTS Está ajudando a gente E não vai ganhar patrocínio Quem me pedir Porque nós vamos mostrar uma foto do Maurício trabalhando É isso aí Aqui ó, o Maurício está trabalhando Então se você me pedir patrocínio da marca Nós vamos usar a foto dele trabalhando Pode ser que você tem que trabalhar também com a gente Para poder ganhar um patrocínio Bom, vou aqui fora para vocês verem O novo prédio da Onda Sul Vai mudar a Onda Sul daqui a 15 dias no máximo Então ó, novo prédio Olha que lindo nós estamos fazendo para vocês Olha o acabamento Os tijolinhos Qual que é a ideia? É transformar a Onda Sul esse ano Que comemora 20 anos É transformar ela Numa marca mais Ainda mais Em casa Então a ideia é trazer para essa casa Com teto mais baixo E tal É um ponto comercial aqui no Capão Um ponto até melhor Porque a gente está do lado da Besni É um ponto com mais área para fazer eventos Então nós vamos ter toda essa área de eventos aqui ó Toda essa parte vai ser de eventos E toda essa parte aqui também Então a gente ainda vai pintar aqui na frente também Tem essa porta aqui ó Que é bem bacana Certo? O problema é o barulho Tem essa porta E a gente fez o acabamento aqui ó Os tijolinhos para poder ficar mais Mais familiar assim A ideia é fazer uma Onda Sul casa assim Sabe? Onde vai ter vários outros Comodos para escritório Vai ter um escritório aqui no fundo da marca De um extrativo Aquela parte que eu estava lixando ali Vai ser a parte que a gente vai colocar os livros Então a gente vai colocar uma Uma parte toda de literatura e de quadrinhos Aqui ó Os mais que Já deu uma puxação aqui Já certo? Mas nós vamos grafitar aqui a parte toda E estamos fazendo o acabamento Rapaz, nós somos muito felizes De estar vindo para cá Principalmente porque é aquela coisa né mano Você nunca deve esquecer suas origens E sempre retomar as suas origens Eu pelo menos acredito nisso Eita porra Espera ai Nossa Puro pó Espera ai Então é o seguinte Eu pensei em chamar esse vídeo de mestres do capitalismo Principalmente por causa dessa zoeira ai que está ai Com o Nando Moura e tal Eu acho que a única forma de você A única forma menos sofrida para o pobre é estudar E a única forma menos absurda de você querer ganhar dinheiro É você trabalhar Certo? Porque o resto é tudo fantasia Esses caras ai Com essas coisas de investimento Essas pegadinhas que eles fazem né Principalmente De falar de CDI De não sei o que É muita goroba Para enganar vocês Quando na verdade O trabalho é o que dignifica e dá resultado mano Né? Temos que trampar Certo? Fazer a nossa escolha ai diária Hoje é domingão Estamos aqui Fazendo essa reforma da loja Estou mal feliz ai de estar com meus parceiros O Maurício Tetecio O Davi O Claudinei Certo? E a ideia é mostrar os resultados daqui para frente para vocês Porque aqui tem um espaço mó bonitão Vou passar aqui um pouquinho para vocês verem Então tudo isso aqui agora vai ser a Onda Sul Nova Tudo Não vai ser mais um prédio comercial de editora De imobiliária que a gente estava né Porque querendo ou não rapa Em imobiliária você tem que pedir licença para fazer os eventos Ó tem a parte aqui de cima também Né? Você tem que pedir licença para fazer os eventos Você tem que avisar com antecedência para fazer ali uma batalha de rima Para fazer um show de rap E agora não Com essa estrutura ai A gente pode fazer o que quiser A hora que quiser Claro respeitando os vizinhos também né? A ideia é sempre respeitar o próximo Mas a gente vai fazer agora mais eventos Mais lançamentos de livros E a nova coleção Vai chegar a nova coleção Quando chegar a nova coleção de camisetas Já vai chegar nessa loja nova Beleza? Então vamos voltar a trampar Porque senão os caras vão me bater E falar Ah veio aqui para gravar vídeo Certo? Dá o seu like ai Se você acha que a gente merece Se não você dá lá no do Nando Moura Ou do Rapinha Basta Porque os caras só falam de capitalismo E eu vou voltar aqui a fazer a minha lixação Para poder senão o papo não anda Beleza rapa? Um abraço a todos vocês É nóis!